Amigo É coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento Ficou Com a lembrança Que o outro Cantou Amigo É coisa Pra se guardar No lado esquerdo Do peito Mesmo que o tempo E a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja O que Vier Venha O que Vier Qualquer dia Amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo A gente Vai se encontrar Vai se encontrar Que é novo A gente Seja o que vier, venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Opa, tamo junto, pessoal Aqui novamente no nosso Busco Top Show Pra trazer uma notícia muito triste Nosso amigo Jorge Lisboa O nosso querido Jorjão Eu tenho muito orgulho de ter sido Ainda sou amigo dele Vai ser sempre o cara que a gente guarda Vai guardar muito na memória Eu e nossos amigos do grupo Terceiro turno, Gemunk É, e praticamente Ele montou esse grupo Junto com nossos amigos aí Que eu vou falar o nome daqui a pouco E ele era a alma Desse grupo, né É um grupo que não conhece É um grupo de ônibus e carretas É, e virtuais, né É um simulador que faz viagem E reúne o pessoal, né Pra fazer uns comboios É um negócio meio complicado de explicar Mas pra quem sabe E eu também faço os ônibus, né Os ônibus de, no meu canal de cantores, né Resolvi fazer essa grande homenagem Muito merecida Por esse grande Amigo, grande Pai Grande Grande tudo, viu Até me embarga a voz E senti É, tendo muito sentimento aí Pela Pela morte dele Sentimento pela família Pelos amigos E aqui Já me emociona aqui Deixa eu falar O nome aqui De alguns amigos Que Que é do nosso Nosso bus Top show E também Do nosso grupo Terceiro turno Já estamos aí Aos dez anos aí Juntos aí Nessa faixa aí É Então, a Cris A Cris que pediu Pra gente fazer o ônibus aí Que é Também É a organizadora É a presidente Juntos com o Jorjão É a alma desse grupo Que Sempre Tá sempre junto com a gente Seu Marcos Borges Que não está com a gente Aqui Por saúde Mas Não tá no grupo Mas tá sempre Com a gente ligadinho O Gaúcho Edson Erne Lá do sul Luiz Cristóvão Do Paraná Wesley Wesley também Motorista de ônibus Na realidade Também Junto com o Luiz Começaram aqui Nos simuladores Hoje em dia Já fazem viagem Aqui no Paraná É isso aí E também Nosso amigo Weber também Da Café Marita Que tá sempre aí Patrocinando aí Com o pessoal todo O Sandro também Que eu não tenho muita Que é mais novo agora E Toda essa turma aí Tem muito mais aí É Com muito sentimento Nós estamos fazendo Essa homenagem Espero que a família Todo respeito também A família Os amigos Gostem aí Estamos juntos Vamos colocar mais uma música Tocamos a Mito Nascimento E agora vamos colocar mais uma aí Que a Cris escolheu Pessoal A Cris Della Gata Da Junk Parceiro nosso aí Vamos que vamos Tocar mais uma Pessoal Vamos Vamos lá Pra quem não sabia Ele morava aqui Na Real do Cabo Inclusive Essa Aqui nesse simulador Aqui Tá ali A residência do senhor Jorge Lisboa A gente tinha direito De comprar uma residência No nosso simulador Pra gente passar algumas horas Então Então Vai ficar mais Mais bacana E ele comprou aí Montou a casa dele Então nós estamos saindo aqui Arraial do Cabo Um paraíso Um paraíso De natureza Isso aí Descanse em paz Meu amigo Jorge Lisboa Vai com Deus aí E que nem A Cris escreveu Aqui pra gente Aqui no No bus Aqui Essa frase Até um dia amigo Boa viagem Bora lá Mande notícias No mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto É poder partir Sem ter planos Melhor ainda É poder voltar Quando quero Todos os dias É um vai e vem A vida se repete Na estação Tem gente que chega Pra ficar Tem gente que vai Pra nunca mais Tem gente que vem E quer voltar Tem gente que vai E quer ficar Tem gente que veio Só olhar Tem gente a sorrir E a chorar E assim chegar E partir São só dois lados Da mesma viagem O trem O trem que chega É o mesmo trem Da partida A hora do encontro É também Despedida A plataforma Dessa estação É a vida Desse meu lugar É a vida Desse meu lugar É a vida É a vida É a vida Todos os dias É um vai e vem A vida se repete Na estação Tem gente que chega Pra ficar Tem gente que vai Pra nunca mais Tem gente que vem E quer voltar Tem gente que vai E quer ficar Tem gente que veio E o sol Olha Tem gente a sorrir E a chorar E assim chegar E partir São só dois lados Da mesma viagem O trem que chega É o mesmo trem Da partida A hora do encontro É também Despedida A plataforma Dessa estação É a vida Desse meu lugar É a vida Desse meu lugar É a vida É a vida Desse meu lugar É a vida É a vida É a vida É a vida Faço uma lista De grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê Todo dia Quantos você Já não encontra mais Faço uma lista Dos sonhos que tinha Quantos você Desistiu de sonhar Quantos amores Jurados pra sempre Quantos você Conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada No espelho de agora Hoje é do jeito Que achou que seria Quantos amigos Você jogou fora Quantos mistérios Que você sondava Quantos segredos que você guardava Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantos defeitos sanados com o tempo Quantos defeitos sanados com o tempo Eram melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Quantas pessoas que você amava Hoje acredita Que amam você Faço uma lista Faço uma lista de grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje acredita Que amam você Essa aí meus amigos Essa é a nossa Homenagem a esse grande amigo Nosso aí Grande homem O mundo fica mais triste Depois que a gente perde um amigo Assim Muito obrigado a todos Tamo junto Valeu Descanse em paz Meu amigo Jorge Desboa Descanse em paz